Alegria no olhar de quem se sente parte. O respeito do esporte que impera na vida, a valorização do ser humano. Essa é a energia presente no lindo parque de São José dos Pinhais, onde se reuniram 111 atletas especiais de 16 diferentes escolas para disputar o atletismo em três modalidades. O arremesso de peso, salto à distância e corrida de 100 e 400 metros. Os Jogos Escolares do Paraná prima por essa interação que, independente de qual seja a modalidade esportiva, é tão importante. É uma competição especial, mas hoje ela está pra lá de especial, com pessoas especiais. Eu quero saber o que significa pra sua filha estar participando deste momento. Olha, significa pra ela, significa muito. Faz parte da sociedade, fazer parte disso, não ficar só em casa. É muita coisa. Muito gratificante, né? Estar aqui presente, vendo que ela está satisfeita, feliz de participar desse evento. Porque eles têm um potencial enorme. E a gente tem que valorizar e nós temos que trabalhar esse potencial. E a nossa equipe do CMAI, com esse programa que o município apoia, a gente traz eles, não só aqui nessa regional, como vamos pra macro-regional, vamos pra final. E a vida, que para eles já é feita de tantos tongos, ganha mais significado a cada superação. Pra mim, é um sonho aqui. O melhor sonho é estudar aqui. É mais legal poder competir com os colegas, né? E competir com todo mundo que está aqui. Gosta? Gosta. E você vai ser campeão? Sim. Muito bem. Muito. Muito campeão? Sim. E mesmo quem não vê, sente. Sente a transformação que competições como essa podem fazer na vida de cada atleta especial. Independente se ele seja especial ou não, eu acredito que a autoestima desses alunos vai melhorar a disciplina dos alunos, vai melhorar toda a parte motora, cognitiva, socio-afetiva, né? Que é isso que proporciona o esporte, né? Medalha no peito, sentimento de campeão na alma. Porque aqui, todos são vencedores.